Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a abertura de caixa da Eudora, ciclo 8, primeiro pedido, consegui pegar alguns kits de ciagem, eu gostei bastante gente, acho que eu tinha comentado com vocês quando eu recebi a revista do outro ciclo, né, falando dessa linha, gostei bastante da proposta dela, achei bem interessante, um kit aqui já tá vendido, né, porque normalmente eu faço o pedido e espero faturar pra só depois anunciar, aí tinha uma cliente que ela tá querendo aquele kit de cronograma e eu não consigo, gente, o kit de cronograma aqui na minha região desde que lançou, eu não peguei nenhum kit quando lançou porque não tinha, depois disso só vivem falta, no caso ela quer aquele kit que vem a máscara com as duas ampolinhas, né, mas eu não tô conseguindo, sempre que eu vou fazer pedido ele tá esgotado, então eu fui, expliquei, perguntei, né, qual era a necessidade do cabelo dela e falei pra ela que esse aqui serviria, que é questão de porosidade, né, porque ele se encaixa, gente, na etapa de reconstrução, tá, eu gostei bastante, achei que vai ser bem interessante a proposta dele, então acabei pegando quatro, é, quatro kits desses completos, queria o spray também, mas o spray tava esgotado quando eu fiz pedido, então muito provavelmente eu vou fazer outro pedido, né, se voltar mais itens em stock, eu quero ver se eu pego mais kits desse daqui pra deixar aqui em pronta entrega, porque tá compensando pegar o kit completo e o spray também, então, ó, veio quatro máscaras, máscara balm preenchedora, quatro água lamelar, inclusive, gente, esse pedido demorou muito pra faturar, quase duas semanas, eu acredito que quando eu fiz o pedido, devia tá esgotado e aí eles esperaram pra poder mandar, porque eu já tenho, gente, três reclamações no PROCON contra a Eudora por problemas com ele, seja de produtos que não vem na caixa, problemas com meus boletos que eles fazem cobrança indevida e como eu tento resolver pelo chat, pelo 0800 eu não consigo, então agora eu tô indo direto no PROCON, eu tento uma vez pelo chat, não consigo, eu já vou direto no PROCON, então eu já percebi uma coisa, não sei se tá acontecendo com todo mundo, eu continuo vendo as pessoas fazendo o pedido e vindo produto em falta na caixa, ou então pego o combo, aí vem um item faltando, comigo não tem acontecido isso, mas os meus pedidos estão demorando mais a ser faturado, então eu acredito que como, sei lá, deve ter botado algum alerta no meu cadastro, não sei, eles devem ficar esperando voltar, porque depois que eu fiz esse pedido, ele demorou duas semanas, gente, pra poder ser faturado. Então, água lamelar é uma, duas, três, e quatro. Eu gostei também, gente, que ela veio toda lacrada, porque a água lamelar, gente, ela é um acidificante, e o do Boticário e o da Quente Siberenice, eles não vêm lacrados, eles vêm todo aberto, eles só vêm com um plásticozinho em volta, que normalmente vem, né, em algumas embalagens, e aquilo ali, gente, é ruim, porque às vezes o cliente pode achar que o produto tá usado, porque assim, não vem cheio até em cima, né, a gente sabe disso. Então, como ele sempre vem um pouquinho abaixo, o cliente, às vezes, quando, né, não tem nenhum lá, que ele pode achar que a gente usou o produto, e eu já tive problema com clientes assim. Então, um kit já tá vendido, só que a cliente quis o kit só de shampoo, condicionador e máscara, ela não quis a água lamelar, porque tava mais caro, né, o kit, assim, então ela preferiu shampoo e condicionador. E como eu disse, tá muito mais em conta você pegar o kit completo, do que você comprar eles individuais, até porque a promoção, eu não tô mais com a revista aqui, mas a promoção é só de você pegar o kit de shampoo, condicionador e a máscara, ou então o shampoo, condicionador com a água lamelar, tá? E o spray tá sendo vendido separado. Aqui já é a revista do ciclo nove, que é o próximo ciclo, que teremos lançamento de Lapiel. Eu tô bem interessada nesses lançamentos aqui, gente, diz quem quer falar nisso. Eu testei, gente, aquele hidratante da Nina, eu fiquei apaixonada, eu gostei muito. Esses hidratantes aqui faciais, que eu também gostei da proposta dele. Vamos ter booster agora de vitamina C e do ácido hialurônico, né? Acho que a gente já tinha, sério, mas não assim, né? Não desse jeito assim. E vamos ter maquiagem nova da Skin Sculpt, efeito bioestimulador de colagem. Tudo agora, né, as maquiagens, é tudo com efeito de skincare, tudo tem alguma coisa a mais. Só não dizem que se ela é uma base... Eu acredito, gente, que não seja uma base mate, porque esses produtos que são, assim, pra pele madura, entendeu? Que tem normalmente algum componente de skincare, que são pra pessoas, assim, que estão 30 a mais, normalmente não é uma coisa muito seca, não é uma coisa muito mate, porque senão marca e pesa demais nas linhas, tá? E a gente vê pelas modelos que elas não são modelos novas, né? Não são modelos, assim, mais jovens, que teriam menos de 30 anos. Então, eu acredito que seja mais pra essa faixa etária, assim, de 30 a mais, 40 a mais. É isso, gente, veio duas amostrinhas, eu acho que era pra ter vindo no outro e não veio, né? Então, veio duas amostrinhas, eu não consegui, eu queria comprar, porque eu queria divulgar pra mais clientes, mas eu não consegui, tava esgotada a amostra dele, aí só veio essas daqui mesmo, que é aquela que vem escrito, né? A amostra grátis. E é isso, gente, mais nada. Só isso mesmo, espero que tenha reposição pra gente pedir mais. Beijão e até o próximo.